Olá, conseiros! Voltamos aqui com mais um vídeo para a Universidade Federal do Paraná. E o assunto de hoje é português, para ser mais exato, crase. Se você quer acertar crase para a Universidade Federal do Paraná, o seu concurso está PM do Paraná, você não pode errar crase que vai ter uma questão no seu concurso. Assista este vídeo aqui, porque tem um macetinho bem legal, porque você nunca mais errar crase, tá? Então, agora, direto, que é o seu número 1. Ah, quem puder, siga a gente aqui nas redes sociais, gente. Ajuda a gente lá no Facebook, no Twitter e no Instagram, tá? Estarei lá postando outras dicas, dicas de matemática, informática. Tem outras dicas bem legais lá, tá? E esse é o número 1. Número 1. Os sentimentos desempenham um papel fundamental no progresso civilizatório. Raiva, alegria, tristeza delinearam a cultura, as artes, as guerras, a ciência, a tecnologia, tudo o que nos define. Agora, para entender o contexto, é preciso levar em conta que existem dois aspectos do viver. Um é orgânico, relacionado ao corpo, daí vem as emoções. Se o organismo não está saudável, ele manifesta isso externamente. Nota-se quando alguém se mostra feliz ou tomando pela amargura. Por exemplo, se um indivíduo sente uma dor enorme no coração devido a uma doença cardíaca, seu sofrimento é evidente, de forma objetiva. Já os sentimentos são outras coisas. Eles refletem aspectos internos e estão associados à mente ou, como se definia antigamente, a alma. Pós estarem dentro de nós, são subjetivos. Se bem público, tudo o que ser humano faz, individual ou coletivamente, está associado a demonstrações emotivas e sentimentais. Assinada alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem que aparece no texto. Questão número dois aqui, vamos olhar cada A aqui individualmente. No primeiro A aí, temos um artigo indefinido, uma. Antes de artigo indefinido, não utiliza-se crase. Então, a letra A não tem crase, o primeiro A. O segundo A aí, vamos substituir o substantivo feminino por uma palavra masculina. Pode ser boi, pode ser cego. Estão associados ao boi ou ao cérebro. Então, se você trocar a palavra feminina por masculina, enfim, em lugar do A, ou do lugar do O, ficou ao, vai ter crase. Se ficar só o O sozinho, não tem crase, tá? Então, aqui a segunda que temos uma crase. E qual seria o nosso terceiro A aí? Estão associados também. Vou trocar por uma palavra masculina, por boi. Estão associados ao boi. Vou trocar a alma para o espírito, então. Ao espírito, associado ao espírito. Troquei a palavra masculina. Ficou ao. Então, neste caso aqui também terá crase. Agora, qual seria o nosso quarto A aí? Quarto A, ele está no singular. E a palavra feminina está no plural. Ou seja, não vai ter crase. Ou os dois, ambos terão que estar no singular, ou ambos terão que estar no plural para você ter uma crase. Não existe crase com um no singular e o outro no plural, não. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B. Apenas o segundo e o terceiro A que possuem crase. Número 2. Considere o seguinte trecho. É um processo fundamental à vida. Mas não é nada simples. Tanto que, durante a evolução, animais primitivos, como os vermes, que viviam há 600 milhões de anos, foram desenvolvendo uma rede de neurônios no sistema digestivo. Assinar a alternativa que completa corretamente as lacunas na ordem que aparece no texto. Vamos lá, a gente aprendeu. Se trocar a palavra masculina pela feminina, a feminina pela masculina, se der ao, tem crase. Se não der ao, não tem crase. Então, aqui no nosso primeiro A. Mudando a palavra vida por sol, fica o quê? Fundamental ao sol. Virou ao, então tem crase. Viu a regra? Com isso, você nunca mais vai errar crase para a Fundação Universidade Federal do Paraná. Você nunca mais vai errar crase para ela. Troca a feminina pela masculina. Virou ao, tem crase. O segundo A aí. Vamos trocar evolução para o jogo. Fica aqui. Durante o jogo. Então, nesse caso, não tem crase. Virou ao jogo. A evolução, o jogo. Não existe ao jogo. Então, o segundo A não tem crase. Já o nosso terceiro A aí, usa-se A com H e a crase. Quando o verbo haver é impessoal. Tem sentido de existir. É conjugado na terceira pessoa do singular. Então, tem o A e o H. Por isso, o nosso gabarito aqui dessa questão será a letra A. Tem alguma dúvida sobre crase? Encontrei poucas questões na Universidade Federal do Paraná. Se você tiver mais questões, me mande aí. Se tiver com dúvida também, alguma coisa, deixe no comentário aí. Tchau. 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 Tchau.